O programa a seguir é livre para todos os públicos. O programa Pitadas do Tempero, oferecimento ao Maier. Experimente, aqui a gente faz diferente. Olá pessoal, estamos ensinando mais um Pitadas do Tempero. Você vê que começou, já não tem moleza, hein? Já estou trabalhando aqui, untando minhas forminhas aqui de empadinhas. Mas dessa vez nós não vamos fazer empadinha não. Mais simples que isso não existe, olha. O que eu tenho? Eu tenho o suco de um limão, que está aqui, mano. E também tenho um leite condensado, que já eu coloquei. Vou misturar já o limão com o leite condensado. Porque é o seguinte, eu vou fazer uma sobremesa bem gostosa. Estou untando com manteiga, olha. E tenho massa pronta, aquela massa já cortadinha, que você compra no mercado, de pastel. E aí eu vou assar, pré-assar, para depois preparar. Olha aqui, ó. Peguei a massa. Tirei o papel. Opa, tem o plástico aqui, eu tenho assim, o plástico. Tem que cuidar, é muito delicado, ó. Cuidar bem, ó. Hein, vai tirando aí, porque... Não vem falar que eu não estou enxergando, mas que mudou muito. E o pessoal, o pessoal fica pegando o meu pé, que eu já estou velhinho. Mas não estou velhinho não, hein, Eliane? Olha que maravilha! Então vai o seguinte, ó. Põe aqui assim, ó. Colocou. O chapéuzinho já sai. Extremamente simples. Fala, pô, meus amigos, minhas amigas estão chegando aí. Então já vamos fazer... Um prato extremamente simples e também extremamente econômico. Ó. Parte brilhante para dentro. Olha que legal que vai ficar o nosso chapéuzinho, ó. Fácil, fácil, fácil. Mas só mais uma agora, Eliane. Ó, colocou aqui. Para assar, mas é muito rápido, porque essa massa é muito fina. Então é dois toques. É um, dois minutos, bem rapidinho. O nosso forno. E aí, quando voltarmos, nós vamos rechear a nossa sobremesa, então, hein. Agora vai para o forno que é rapidinho aqui, ó. Só um pouquinho. Os benefícios do leite. Fonte de cálcio. O leite é o alimento natural com a maior concentração de cálcio. Mineral essencial para a formação e a manutenção da integridade dos ossos. O que acontece na gestação até cerca dos 25 anos. Depois disso, o cálcio é necessário para manter a integridade dos ossos. O cálcio do leite, em função da sua forma química e da presença da lactose, é mais facilmente absorvido pelo organismo do que em outros alimentos. Por isso, leite na mesa no dia a dia é simplesmente indispensável. Fonte de energia. O leite integral é um bom fornecedor de energia para as atividades do dia a dia. Por isso, é ideal para as crianças. Servir 3 copos diários de leite já atende 25% das suas necessidades diárias de calorias. Fonte de vitaminas. O leite integral tem boa quantidade de vitamina A, que ajuda no crescimento das crianças e melhora as suas defesas contra as doenças infecciosas. Além da vitamina A, o leite também tem significativa quantidade de vitamina B1, importante na produção da energia de que o corpo precisa, e de vitamina B2, reguladora da utilização de proteínas, gorduras e açúcares. Fonte de proteínas. As proteínas do leite são completas, propiciando a formação e a manutenção dos tecidos do organismo. Essa é a razão pela qual as mães, intuitivamente, não deixam faltar leite na alimentação das crianças e adolescentes em fase de crescimento. Fonte de minerais. Mais do que o cálcio, o leite mantém uma boa quantidade de fósforo, que também ajuda na formação dos ossos. Além disso, dois copos diários de leite já atendem a quase toda a recomendação, por exemplo, de manganês, nutriente importante no aproveitamento das gorduras e no funcionamento do cérebro. Niecina. Mantém o funcionamento normal das enzimas e ajuda o organismo a processar açúcares e ácidos graxos. É importante também para o desenvolvimento do sistema nervoso. Riboflavina ajuda a produzir energia nas células do organismo e exerce papel vital no desenvolvimento do sistema nervoso. É recomendável tomar todos os dias. Até os 10 anos, 3 copos de leite. Até os 25 anos, 5 copos de leite. Até os 50 anos, 3 copos de leite. E depois dos 50, de 5 a 6 copos. Todos sabem que leite é fonte rica em cálcio e que o cálcio do leite ajuda a construir ossos fortes. Mas poucos sabem que, além disso, o leite contém 8 vitaminas e minerais essenciais ao homem. Pessoal, a minha massinha de pastel, eu coloquei, deu 7 minutos, 10 minutos no forno, ó. Tá avontado, entendeu? E eu tô aqui com o suco de 1 limão e 1 leite condensado, ó. Misturar. Uma caixinha de leite condensado e o suco de 1 limão. Olha que delícia, rapaz! Sabe que salgado, doce, puxa! É esse jogo, porque tem gente que não gosta. Ah, eu acho enjoativo. Mas essa tortinha de limão, você faz, poxa, apavora, rapaz! Aqui, ó, eu coloquei no forno. Tô deixando esfriar, ó, já tá friazinha, ó. E agora eu vou bater bem isso aqui, ó, mexer bem pra incorporar, tá? Cuidado nessa hora, porque daí vai pra geladeira, tá? Vai pra geladeira. O nosso creme, ó. Hum! Maravilha! Não precisa colocar até a boca sem exagerar. Não precisa exagerar muito, não. Mas com um refrigerante, um chá da tarde, um agrado que você faz pros seus amigos, suas amigas, ó. Aí você pode colocar a finalização. Já vou finalizar uma. Vocês vão ver como vai ficar mais bonitinho a nossa sobremesa. Mas tão simples e tão econômico, difícil, hein? Sabe? E fica gostoso, fica diferenciada essa sobremesa. Agora eu vou pegar zestes de limão. Aguarda aí que eu vou preparar e vai ficar bem bonito. E aí E aí E aí E aí O Hospital de Olhos de Cascavel atende de segunda a sexta até às 22 horas e no sábado até às 6 da tarde. Mesmo morando na fronteira, Paraguai ou Argentina, você pode sair do trabalho às 6 da tarde, vir a Cascavel, fazer a consulta e ainda voltar no mesmo dia. Fácil ou não? A gente só consulta. Fone 45-2101-4242. Saber faz bem. Sempre que surge um novo equipamento ou nova tecnologia de eficiência comprovada, ela é incorporada aqui no dia a dia do Hospital de Olhos de Cascavel. Nossa equipe médica está em constante atualização e isso nos permite oferecer tudo o que os grandes centros oftalmológicos do mundo dispõem. Com maior conforto, comodidade, bom atendimento e, sobretudo, segurança e eficiência. Hospital de Olhos de Cascavel. Soluções em oftalmologia. Pessoal, olha o tamanho que a minha cunhada trouxe da França, apesar que eles falam, ah, aqui no Big Ten, não tem problema, mas que veio da França, né, pô? Ó, zesses de limão, casquinha de limão ralada, olha que legal que vai ficar, ó. Dá um charme todo especial também a nossa sobremesa. Então você está aí, minha senhora, meu senhor, o que eu vou fazer de sobremesa, meu filho, para minha netinha? Pessoal, isso aqui eu vou colocar na geladeira, ó, mas que não falte comida, nem o que beber para ninguém, que não falte paz no coração, mas vontade e saúde para fazer e para comer, legal? Muito obrigado e nós, toda a nossa equipe, a gente agradece e até o próximo Pitadas com mais uma receita simples e gostosa, legal? Obrigado e até mais! Tchau! 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 Pessoal, acabando Pitadas, agora vem um programa bem legal, que é o programa Destaque. Acompanhe a Grazi aí e a sua equipe, uma equipe fantástica, sempre com novidades, acompanhe que é um programa imperdível. Eu vou assistir, porque eu assisto todo dia, das 11h às 12h, Destaque. Muito obrigado! Programa Pitadas do Tempero, oferecimento Almeida, experimente, aqui a gente faz diferente.